YouTube Poop, Brasil! Ei, Donardi! Cala a boca! Ah, Doc! Aqui está começando a estação do fracassado. Como você pode ver, no outono começa a ficar mais frio, mal que a tensa. E olha agora, só se vê os seus galhos. É que quando muda, muda, muda a estação, também muda a estação. E a maioria das folhas perde suas palavras. A árvore está pegando ação! Graças a primáticos no grupo estão crescendo novamente as folhas e as flores na nossa árvore. Que ridícula! Por último, o verão. Nesta estação, a água subiu! Além disso, o verão é a estação mais quente de todas. É melhor que você vista o calção e sempre esqueça o protetor solar. Claro que... Não! É melhor que você, por segunda-feira. Nesta parte do mundo é Brakish de Colorado. Máfora, proibaman, proibam. Um prazer! É melhor que você possa crescer. Um prazer! Um prazer! Um prazer! Um prazer! Um prazer por mais. Um prazer! Um prazer! Um prazer! Um prazer! Um prazer! Eu percebi como as árvores são bestas Nós temos que derrubar As árvores sentadas Debaixo das no chão Debaixo de um melhor bicho Sentado, parei pra pensar Em um beijão que veio me dançar Eu também me dançando Eu vou espalhar Cássia, tem no ar Graças a eles, nós fomos muito Sentado, todos os sabores Eu percebi como os pássaros Seguem Sentado, debaixo de um enorme bacheira Sentado, parei Muitos sonhos, devem me dançar Sem nada, parei pra pensar Em um salto de saldões Deu me dançar Podem ser importantes Mas são os meus Nosso jardim, diz, diz Pois acham Nada Que horror, menino São a comida favorita do sapo Como eu pensei? Sentado, debaixo da marmadeira Pensando em tudo O clima de ver Olha só A que bela por ruzão Eu cheguei Todos somos alçados Árvores, flores Árvores, pássaros Árvores, sapos Pássaros, flores Pássaros, flores Pássaros, sapos Árvores, flores Pássaros, sapos Árvores, flores Para cuidar da vida Para salvar a vida Todos somos alçados